Fala galera, aviação Guarulhos JPD na área, tudo certo? A gente vai fazer um vídeo hoje do Boeing 787-9-Talatan Fazer um trajeto de Guarulhos pra Boston, gravar ele daqui Já correu lá na pista, já tá chegando daqui pra gente Vamos pro vídeo Vou guardar ele aqui Vai aparecer lá atrás, ó Só na guarda Vai Esse veio baixo Baixo, 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 baixo Quase a gente não grava ele Valeu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá